Música 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 Então, hoje Eu vou Sou uma dama que eu sou É pra quem não sabe É onde tem aquelas Estadas de cera De famosos E tipo, parece muito real Eu já fui na entrada e tirei alguma Salsa com o Zac Efron e com o jogador de basquete Mas eu não entrei lá aqui Vai ser hoje E eu lavei meu cabelo, gente Com o shampoo aqui do hotel Que é tipo, o condicionador É muito ruim Mesmo eu tentei secar Não tinha tomado Então A gente já está indo Música Ana Carolina Pensando que sua mãe Estava tirando foto Mas não Ela estava gravando Maravilha Música 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 Tchau, tchau. 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 uma loja daqui, pra comprar algumas coisas que a gente vai usar amanhã. Oi, gente, então, esqueci de gravar pra vocês também, meu celular tava carregando, eu deixei aqui no hotel, mas eu fui na Target, e eu comprei um negócio muito legal que a gente vai comer agora, que a gente resolveu não comer no restaurante, mas comer aqui. E olha que legal, é um prato que você esquenta no micro-ondas, a gente pegou diferente, né, pra ver. E mãe, quanto que foi? R$2,50. R$2,50. Vou abrir pra mostrar. Aí eu vou fazer pra... pra ver se é legal, né, ó. A gente também foi na loja de um R$99,00, encontramos umas brasileiras lá, elas estavam... Elas foram bem engraçadas, que é a verdade, né, que elas falaram que a gente que é brasileiro ataca logo a loja, porque no Brasil não tem isso. É que tinha um monte de maquiagem lá que muito barato. Eu vou mostrar... Eu vou mostrar só um negócio que eu comprei. Dois, vai, dois. Porque eu quero mostrar onde eu comprei, mas eu vou mostrar aqui, peraí. R$99,00, os dois. Pra vocês verem como que essas lojas são boas. Então, olha... nossa, bem legal. Aí tem um modo de fazer aqui. Agora, a Ana Caroline não percebeu que não mostrou nada. Aqui tá aí um micro-ondazinho, ó, no um aqui, prepara. Aí tem um tanto de minutos. E depois, tira isso daqui. Legal. Vou mostrar o macarrão como que é. Macarrão. Macarrão. Então, eu vou preparar aqui no micro-ondas e aviso vocês quando estiver pronto. Gente, eu tô sentindo o cheiro. O cheiro. Uou! Gente... Olha! Olha por quê! Gente, que ótimo! Eu queria saber aqui. Fumaça. Ó, estava só o negocinho duro agora. É pra não cair tablet. Gente, olha aqui. Então, muito bom. Gente, eu vou mostrar o macarrão como que é. E aqui, né? Ó, vou mostrar pra vocês. Aqui agora é pra jogar o... A comida. Vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Boa! Aí agora eu pego com o molho aqui, ó. E misture. Vai ficar muito bom. E misture. Obrigado.